E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Sem perder muito tempo, eu tenho que destruir esses saqueadores aqui. Então vambora, sem perder muito tempo. Without delay, a gente tem que acabar com esses caras aqui. Que vão ficar roubando nossos cavalos malditos. Vamos fazer rápido. Vamos vir rápido pra cá. É a melhor coisa que a gente faz. Mas aqui a gente ia atacar a bandida, né? Vamos lá. Vitória Cirrada. Ela tá dentro da cidade, é? Eu quero lutar no campo de batalha. Vou deixar ela se ferrando aqui. Vocês ficam aqui na cidade. Estes aqui vão ficar aqui também parados. Vamos passar o turno. Yan Baihu foi destruído. Menos um. Menos um. Na disputa pelo trono da China. Vamos pegar aqui. Eu preciso de alguém pra lutar do meu lado aqui, doido. Porra, eu queria esse cara aqui pra lutar do meu lado. Esse doido aqui. Tá, eu vou ter que... Deixa eu pensar aqui. Vamos recrutar uns balestreiros aqui com essa mulher. E a gente recruta esse cara aqui pra ele ter as unidades mais fortes aqui. Ele tem filhotes de tigre, cara. Cavalaria de espadachim é melhor. Eu vou mandar os filhotes de tigre embora. Tchau! São muito caros e eu não quero vocês, não. Cavalaria de espadachim, beleza. E vamos pegar mais um desse daqui. E pronto. Temos um... Não. Eu vou ter que ter um exército barato aqui. Não vai dar pra fazer um exército muito caro aqui, não. Vamos ficar esperando depois. Renda do campesinato? Não. Minha facção tem muito dinheiro de indústria. Não dá pra ter renda de campesinato. Menos suprimento pro inimigo ali. Menos comida. Menos renda. Vamos prejudicar eles. Pronto. Vamos prejudicar a economia e a comida da facção inimiga. Fizeram isso com a gente. No mínimo fazer com eles também, né? Derrota incontestável. Matamos a bandida de fome, galera. Pera, tem alguém pra me ajudar aqui? Ah, tem um exército aqui pra me ajudar. Vamos lá. Olha só. Lu Zhang. Essa mulher é forte, cara. Mas eu quero a espada dela. É bandida. Tchau. Ah... Espoliar e ocupar. Vamos só ocupar. Ah, Zhang Zhang destruída. Adeus, bandida. Não tem mais o que me preocupar com bandido. Vamos lá. Espada boa. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Autoridade pra generoa. Qual o local eu invado, né? Eu tava nessa dúvida no vídeo passado. Se eu tomar fazenda, eles vêm pra cá. Eu acho. Certo seria eu atacar Peng Shang. Mas eu não quero atacar Peng Shang. Seria o certo, né? Deixa eu ver. Esses exércitos são bem fortes, cara. Eu vou começar por aqui. Vou começar por aqui. Daí a gente desce. E toma o território de baixo ali. Enquanto isso, o velho aqui, mano... Fica parado, né? Ah, Sandren. Tem batalha noturna? Tem. Eu posso atacar o Sima aí. Pronto. Batalha noturna. Vitória incontestável. Me dá dinheiro. Sério que você foi embora? Ele foi lá pra cima. Ele foi lá pra cima. Se fodeu. Olha, eu queria muito... Eles vão me atacar, não vão? Eu queria vazar daqui, mano. Não tem como. Vai ser derrota incontestável, mano. Eu queria vazar daqui. Eu acho que eu consigo atacar esses caras aqui e ganhar. Deixa eu ver. Bem, cara... Vamos deixar o cerco aqui rolando. No campo de batalha a gente tem chance de ganhar. Se o Sima aí vier e ajudar, é uma ajuda de merda, porque as unidades dele estão fracas. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o personagem aqui. Eu não sei se é uma boa ideia ajudar com esse exército fraco aqui. Vitória acirrada? Olha! Vamos lá. Deu certo. Pensheng é nossa. A gente sacrificou os personagens, mas a cidade é nossa. Ah, Gudia. Eu queria ter você no meu exército, cara. Ele é camarada do Liu Biao. Porra, eu queria ele no meu exército, velho. Liberta. Aê! Nos tornamos rei. King of China. Menos salário. Administradores. Beleza. Tarefa. Não. Vamos pegar acordo comercial. Tarefa. 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 Rei da China Agora eu tenho que me tornar imperador Reino de Wu e reino de Song Esses são os reinos que a gente tem que destruir, mano Yuan Shao Acabaram as missões do imperador Fantoche Não tem mais Império Han Nossa, olha a minha corte, cara Vamos lá Arauto Ministerial, você Conselheiro Conselheiro Vem a mulher aqui Caramba, eu vou sair tacando todo mundo aqui Ministro de Finança Vem você Clã Imperial Vai ter que ser você Ministro das Guardas Vem você Habitação Tu Cerimônia Tu Cacete A corte tá feita Agora a gente Agora a gente tem que recrutar gente pra ocupar as províncias, né Depois eu faço isso Os filhos vão crescendo aqui 10 anos, 9 Os mais velhos vão crescendo A gente vai tendo pessoas pra ocupar cargos logo logo Nepotismo, galera Pra fazer nepotismo na facção Beleza, eu tô com muita grana Tarefa Ah, tarefa não tem muito o que fazer aqui O Niro O Niro que está dividido é o nome da missão Eu nunca parei pra ler o nome das missões Mas é um nome bem Bem legal Ah Eu tenho que dar upgrade nas coisas Vou ficar sem comida Se eu não fizer isso Se eu não der upgrade nas províncias A comida já A comida não vai dar conta Beleza, bandidagem Tua hora vai chegar, bandidagem Tô indo aí, bandidagem Your time will come, motherfuckers Deixa eu ver um negócio aqui em diplomacia Agora que a gente virou um império Criar vassalo Império Han Será que é como vassalar o Império Han? Ou vassalar... Será que é como vassalar o Império Han? Olha, eu posso dar um dinheiro pra eles e vassalar eles É meu Beleza, faz paz aqui Ih, fudeu Tô em guerra Faz paz com... Aê, boa O Sanse não vai ser meu alvo por enquanto Ih, guerra com o Menhu Maluco Entramos em guerra com o Ogro Entramos em guerra com o Rei dos Ogros É, era meio que eu previ Eu previ que isso ia acontecer Que a gente ia entrar em guerra com os selvagens Por causa do Império A gente ia crescer E eventualmente entrar em guerra com os selvagens É, era inevitável isso Eu vou ter que fazer uma outra guarnição aqui Pra proteger dos ataques deles Eu vou começar por aqui e vou descer Agora resta saber onde é que tá meu inimigo Ele tá onde? Ele tá de qual lado? Esse é o problema agora Ele tá aqui, ele tá pra cá Onde é que ele tá? Ah, se não ele vai só me atacar Eu vou perder Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu preciso de reposição, galera Não adianta Cavalaria é essa? Catafraços pesado Mais pesado do que já é? Diminuir a corrupção no Império? Não adianta Não tem como diminuir a corrupção no Império Eu acho Vamos pegar Eu acho que não tem Vai diminuir pouco Corrupção é como aqui? Deixa eu ver Na economia Não tem como ver a corrupção? Acho que não tem como ver a corrupção Só quando a gente clica no local que a gente quer ver Na cidade que a gente quer ver A gente vê a corrupção Aqui vamos ficar safe O Manu vai começar a subir aqui E ele vai começar a conquistar os lugares A gente não pode apavorar A gente tem que descer e conquistar o que é dele Tem que fazer a troca Pegar a capital dele E o resto aqui Fora isso É Vamos passar o turno Cara A facção do Salsal Continua utilizando As paradas na gente Mesmo ele estando morrendo Beleza Mais uma cidade Não precisa mais lutar Ganhei um cavalinho bonitinho Equipa nele Opa Equipa nela Aê Esse cara aqui O pod nível Eu vou pegar Muralha da Terra É um bom talento Pra Pra Resistir A investida Né Vamos lá Eu não tô inimigo Do Desse cara aqui Eu tô inimigo Ué O que que é isso aqui O que que é isso aqui no meio Ah Eles tomaram aqui no meio Nossa Tem saqueadores pra todo lado Cara Como é que for Como é Como é que pode Tem saqueador pra todo lado Mano Segurar Esse lugar Aqui em cima É um inferno Cara Tem saqueador Pra todo lado Como é que eu defendo Eles vão atacar quem Aqui Eu Porra Como que eu defendo Desses caras aqui Mano É muito Muito humilhante Essa merda aqui Ah lá Só tem arqueiro Eu vou ter que Rezar pra não dar merda Aqui Ah Meu alvo mais próximo É a passagem Meu alvo mais fácil É a passagem Será que eu consigo Um acordo com Esse cara aqui Putz É tudo vassalo Do Yuan Shao Mano Porra Eu quero passar Doido Ah Não dá pra passar Filho da mãe Cara O Lubu Tá ali com eles É tudo vassalo Do Yuan Shao Essa porra Eles não estão Em guerra Comigo Só o reino De Song Tá em guerra Comigo Por enquanto Daqui a pouco Todo mundo Vai entrar Em guerra Comigo Vamos declarar Guerra de Guerra de vassalo Contra o Menhu Ele vai Ele vai nos Ele vai nos Ele vai nos odiar mais Mas tudo bem Todo mundo Todo mundo vai lutar Todo mundo vai lutar contra o Menhu Agora Ele meio que vai Ter que se preocupar Um pouco mais Com a treta Vem aqui Sanren Vocês protegem aqui Eu acho que a play Agora né É a gente proteger O norte Dos vassalos Do Yuan Shao O Yuan Shao É difícil de lidar No late game É um personagem Forte Pegar isso aqui Sanren No pod nível Fúria Cara Ela é bem forte Vamos pegar Fúria Vamos pegar tudo Que é vermelho Para aumentar o dano Dela Que aí a flechada Dela vai dar mais Dano no Heartseeker Se eu não me engano Tudo que for vermelho Esse cara aqui Não consegue matar a gente Porque a gente Tá na cidade Eu As gatas Robôs gigantes Acho que não tem mais O que fazer Só Talvez atacar As posses Do Menhu Antes dele atacar A gente É o que eu vou fazer Aqui mano Vou criar um exército Aqui em cima Proteger Proteger esses cavalos Aqui Que até o cara Atravessar o rio Ele se fudeu Vamos lá Esse aqui Não custou nada Foi barato Não tem nenhum Lendário aqui Para a gente Oh Han Sui GG GG Han Sui Caramba Que sorte Han Sui Estava passando Por aqui Me recruta É engraçado Algumas unidades Vai embora Esse arqueiro Esse arqueiro Aqui é muito caro Esse aqui Vai muito Esse aqui Fica Fica esses arqueirinho Merda aqui Recruta mais um cavalo Aqui Acho que tá bom Esse exército Aqui basicão Para defender Cara Han Sui Mano Olha a sorte Que a gente Teve Porra Onde é que tu tava Han Sui Não tem como Remover nada Aqui Beleza Ele tem Tenacidade do Aço Ele é um bom Duelista Ele tá ferido Mutilado É mas vai ser Um bom general Cara Que sorte Mano Han Eu poderia Utilizar Vamos dar Esse bônus Aqui De recuperar Vida Para Dar Shengen É da Shengen O nome É aqui Pronto Próximo turno Tá geral Full HP Ou Quase Quase Full HP Que os caras Vão estar Aqui no próximo turno Ufa Ufa Tá ligado Demos uma sorte Aqui mano Vamos colocar ele Como Como Líder Líder Desse lugar Aqui Líder Desse lugar Aqui Administrador Daqui Pronto Agora sim Doido Agora o Hansui Voltou ao norte Ele voltou a ser o cara Daqui de cima Vamos passar o turninho Não tem mais grana Fomos atacados Pelo Yuan Tan Filho mais velho Do Yuan Shao E o general dele Yang Yang Olha Olha a arma lendária Dele mano Defesa de frivolidade Eu quero essa arma Para mim Bom Visão de mapa Vamos acabar com ele Simbora galera Eles vão tentar Se arrumar aqui Mas a gente vai ter Que enfrentar ele Junto Ah Cavalaria Veterana Do norte Maluco Essa cavalaria É forte Cara Essa cavalaria É muito forte Cara Agora que eu estou Me ligando Tá Ok Balestreiro Da vanguarda De E Defensor É Talvez Não seja Uma vitória Garantida Como eu pensei Mas A gente vai dar Trabalho Para eles Eu quero saber A direção Que eles vão vir Para cima da gente Se vai ser por aqui Ou por aqui Vamos avançar Ah É sério Que vocês vão querer Que eu vá até aí Ah Eles estão vindo Para cima Eu acho Que eles vão vir Por aqui A maior parte Do exército Mas eu vou Eu vou dividir As tropas De qualquer jeito Na batalha Vai ficar Vai ficar todo mundo Aqui De qualquer jeito Beleza Isso aqui é Para parar A cavalaria Seja lá Seja lá O que for Que vai acontecer Aqui Se eles todos Vierem por aqui A gente ataca Por aqui Com os cavalos Se a infantaria Vier por aqui A gente está Safe Pfff Tá dando a volta. Filho da mãe, cara. Ah, voltou. O cavalo vai vir pra cá. Ótimo. Cara, não dá pra duelar com ninguém, mano. Qualquer um que a gente duelar, a gente perde. Vamos ter que tomar um cuidado grande aqui. Eu ia usar a flecha de fogo, mas não vale a pena. Deixa a flecha cair. Vamos vir aqui com a cavalaria. Já vamos interceptar. Será que eu consigo duelar com o cara lá? Ou é uma má ideia? Taca fogo aqui. Nossa, a cavalaria foi pega. Droga. Mas não tem problema, não. Não tem problema. Perceitados. Portanto, já vamos. Nossa, vamos. Asseus. É uma luz muito boa. Tata. Pegas. 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 Puta merda Tem os defensores ali, mano Tem os defensores da terra explodindo a gente ali Esses defensores da terra aqui no meio estão explodindo a gente, a gente tem que matar eles Derruba Caraca, mano A frente é nossa Quando eu tenho que ficar quieto pra jogar é outra parada, mano As vezes eu tenho que ficar quietinho pra jogar direito Eu não vou mover o Liu Zhang daqui porque eu não quero que ele perca a vida Eu não quero que ele perca o que ele perca o que ele perca o que ele perca Beleza, acabou aqui Meu irmão Vocês em cá pra trás, estão muito feridos Protetores do céu, com a moral alta, vai morrer tudo Mata logo, doido Pronto, acabou Pô, eles estão parados, não estão se atacando Aí, ataca aqui Pô, eles estão parados, não estão se atacando . 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 Não vou duelar. Duelar vai me fazer perder tempo. Duelar vai. Ah, é nosso, galera. Esses caras não vão dar conta de lutar com a gente. Vou matar esses cavalinhos aqui. Vamos pegar o Liu Yang. Será que a gente consegue? Cara, essa batalha foi foda, mano. Acho que a gente não pega ele, não. Ele vai fugir da gente. Finaliza, então. Ah lá. Ok, mulher. Vai embora. Eu não vou fazer judaria com ninguém, não. Vai embora. Eu vou pegar dinheiro, vai. Eu preciso me curar. Beleza. O que tem pra gente upar aqui nos personagens? Ah, você precisa de velocidade, né, meu bom? O Hansui, o pôr de nível também. Hansui. Zelo. Hansui vai tancar. Hansui vai tancar, mano. Cadê Hansui? O exército tá quase full HP aqui. Os saqueadores estão quase chegando aqui. Uai, por que minha renda tá assim? Ah, eu perdi aquele buff do Imperador. Vou aumentar a alíquota. Pronto. Eu perdi aquele buff do Imperador lá que... Que a gente fica sem renda, né? Eu deveria continuar marchando? Eu vou continuar. Vitória acirrada, noturna, incontestável. Eu quero a arma desse cara. Se eu conseguir pegar a arma desse cara... Não, não consegui. Filho da mãe, cara. Não dá pra fazer um cerco aqui. Maldição. Cadê o próximo exército? Tem coisas que eu só não vou conseguir fazer. No caso... Me defender de todos os lados é impossível, né? Acho que eu vou atacar essa cidade aqui. Daí o Salsal já não tem mais nada aqui embaixo. Ah, se errada, mano... Vitória incontestável. Vambora. Feriu um personagem meu? Não, não feriu não. Tá tranquilo. Parecia que eu tava ferido, né? Mas tá tranquilo. Alistamento. Nossa, olha esse aqui, mano. É por isso que a Vitória era... Era acirrada. Porque tinha uma guarnição muito poderosa aqui. Tá, seguinte. Eu vou usar a habilidade... De ganhar dinheiro... Em Shendu. Pronto. Agora a renda melhora. Deixa eu ver se dá pra dar um upgrade aqui. Cidade. O foda de dar upgrade pra cidade é a comida, né? Eu preciso melhorar cidades que fazem fronteira com possíveis inimigos. Senão a gente tá fudido. Atacar aqui não tem como. Mas tem quase como. Se eu conseguir tomar ali aquele templo pra mim... É uma mão na roda. Vamos tomar esse lugar aqui. Vamos usar o exército dali de cima como defesa. Beleza. Vamos melhorar a comida. Melhorar a influência de comércio. GG. A gente tá safe. O Liu Yao agora tem os vassalos aqui do cara, né? Liu Yao tá bem aqui. O Liu Bei tá me ajudando. Que é bom. Os vassalos do... Do falecido Salsal estão aqui. Criar vassalo. Eu não gostaria de sair brigando com todo mundo. Na moral, cara. Xixi eu queria vassalar. Mas vai ser foda. Deixa eu ver a quantidade de superintendências que eu consegui. Deixa eu ver aqui. Povoados. Eu tenho 53. Eu preciso de 95 pra zerar, né? Fora destruir os meus inimigos. Na verdade, não precisa destruir, né? Só precisa tomar deles a... O povoado deles. Esses saqueadores estão me enchendo o saco, cara. Eu não tô... Não tô gostando de enfrentar saqueadores, não, mano. Coisa chata. Esses caras aqui são fortes. Mas eu não sei o quanto eles são fortes. Se eles conseguem tomar essa região aqui pra eles. Se eu vou precisar recrutar alguém aqui pra defender a região. Eu acho que o certo é eu ignorar esses caras e vim pra cá. Ignorar porque não adianta. Como é que eu vou... Como é que eu vou alcançar os índios... Os índios na selva que eles dominam? Talvez eu pudesse dominar... Deixa eu fazer um negócio aqui. Diplomacia. Liu Bei tem comida? Tem menos dor. Eu vou dar comida pro Liu Bei. Liu Bei, meu parça. Vou te dar comida sem me dar dinheiro, beleza? Vou pegar o máximo de grana que eu conseguir pra recrutar alguém ali. Eu vou pegar o máximo de grana que eu conseguir pra recrutar alguém ali. Capei. Capei o dinheiro do Liu Bei. É meu. Acabou. Eu vou entrar em guerra com os remanescentes ali do Salsal até o fim. Porque eles são bem fortes. Vamos convocar um exército aqui. Dessa mulher aqui. Pronto. Deixa essa mulher aqui defendendo. Eu não vou mandar... Eu vou mandar embora esse arqueiro merda aqui. Tchau. Eu vou deixar a cavalaria com ela. Deixa ela defendendo. Vamos fazer um mercadão, vai. Economia. Qual o problema? Economia no meio da guerra é importante também. Vou ficar parado aqui mais um turno pra gente poder invadir o território desses caras aqui. O reino de Song pode me atacar. Nossa, eu tô bem encercado aqui, né? Eu não tô safe nesse episódio aqui. Como eu esperava. Talvez eu devesse aumentar a alíquota mais um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá a ordem pública. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Pronto. Vamos passar. Ok. Reino de U fez tratado com xixi. Cara, não. Você devia obrigar até morrer, mano. Deixa eu ver se eu posso diminuir a alíquota. Nossa, não dá pra diminuir a alíquota tributária não, mano. Ai, ai, ai. Eu preciso melhorar a minha economia. Minha economia tem que crescer. Então eu posso ser rica. Vamos lá. Essa passagem vai ser minha no próximo turno. Nesse aqui não vai rolar, né? É meu. É meu. Beleza, vou ocupar. O que se eu espoliar, hein? Eu vou espoliar porque eu tô precisando de grana. Muito dinheirinho. Esse cara vai ficar parado aqui, mano. Eu vou acabar com ele no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo a gente vai tá metendo fogo nesse cara aqui, beleza? Mas não nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou tá... Nesse vídeo eu vou tá indo... Indo de encontro aos meus inimigos do outro lado aqui. E talvez destruindo os vassalos do cara aqui. Mas o Lubu tá por aqui, né? Isso pode ser um problema. Bom. Acho que eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver como é que tá esse exército aqui da... Da Sanren. Eu posso vir pra cá e no próximo turno tomar a cidade do Liu Yao. Vou fazer isso. Só no próximo vídeo, galera. Bom, espero que vocês tenham curtido. Eu vou encerrar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai tá tomando essa cidade aqui, beleza? Fui! E no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto